A unidade da greve aqui na mesa, então vamos entrar em regime de votação. As companheiras e companheiros favoráveis à manutenção da greve, por gentileza levantar o crachá. As companheiras e companheiras que se abstêm, por gentileza levantar o crachá. Por uma ampla maioria, uma amplíssima maioria, a greve continua, a guinela é com pessoa. A greve continua, a guinela é com pessoa. A greve continua, a guinela é com pessoa. O eixo monumental e por 20 minutos, por gentileza levantar o crachá. Aprovado. Favoráveis a ocupar o eixo monumental e fazer um abraço ao Buritinho. Ok? As abstrações. Aprovado. A orientação do comando de greve. Então é o seguinte, a gente pede às nossas diretoras e diretores que conegociem aqui com a polícia militar a ida imediatamente de todas as professoras e professores com suas gobozelas, com seus amigos. E fazer um grande agidos aqui com 20 minutos, com 20 minutos ocupando a pista com a palavra de ordem, professora na rua Agnello Aconteçu. Agora que fechou o sinal, vamos lá ocupar a pista e os estudantes e mais alunos vindo da torre de televisão em direção ao nosso movimento, reforçando e apoiando. Então todas as professoras e professores vão dar sequência aqui ao ato de 20 minutos, o ato de ocupação da pista, mostrando a nossa indignação, mostrando o nosso repúdio ao descasso com a educação. Esse governo que mete descaradamente para a opinião pública, tentando jogar a comunidade contra as reivindicações legítimas das trabalhadoras e trabalhadores da educação. São os professores e professoras aqui ocupando a pista em frente ao Palácio do Burinti e dizer, Agnello, basta, chega, nós não toleramos essa intransigência. Uma intransigência que não existe para a especulação imobiliária. Uma intransigência que não existe para os invasores de terra. Nós temos uma intransigência junto à classe trabalhadora. Então, as professoras e professores ocupam a pista, reforçando o descasso com a educação. A tentativa frustrada de tentar jogar a opinião pública contra a educação, contra os trabalhadores e trabalhadoras de educação. Joinho, vou dar um recado aqui para o governador aqui mesmo. Essa praça, a partir de hoje, é dos professores e professoras. Enquanto o governo não negociar, voltaremos aqui. Quantas vezes for preciso para mostrar que a educação do Distrito Federal tem que ter outro rumo, o respeito à categoria, a sua pauta. Cobernau, não é o primeiro como é que respeite a categoria de luta. Ensinai, nós sabemos. Ensinai, nós sabemos, governador. Não se brinca com quem é contra. O governador respeite a categoria. Aqui Aqui Tem a palavra Não valorize As alianças Alianças espúrias Alianças espúrias Usando o dinheiro Fúbito Anelando dinheiro para a educação Então valorize Então valorize A dinheiro Professores de rua O professor da rua Agnella Compressua O professor da rua Agnella Compressua Essa é a maior manifestação Da educação Desde o início Do governo Agnello Porque este governo Quebrou o acordo com essa categoria E nós não vamos aceitar isso Essa será a maior greve Que a educação Já teve no Distrito Federal Ou o governo atende os professores E professoras Ou as escolas Continuarão com as suas atividades Oralizadas Nós venceremos Nós Venceremos Toda a improporidade Que tem Faremos a reestruturação Esta categoria Sempre sendo aberta Ao diálogo Mas jamais 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 Se dobrará A turbulência Do governo Se eu fosse Eu moro De greve É para começar Uma hora e meia A ser um caos mesmo Um minuto Já se aproximou Aqui da nova Estudados Estudados conosco Professores Estudados da rua Agnello A culpa é sua E olha Agnello Esse ano aqui na rua É apenas o começo Você não conhece Essa categoria Você era acostumado A vir aqui dar beijinho Em todo mundo Pra ganhar voto Agora Agnello Nós estamos na rua Exigindo de você respeito Não queremos beijo Não queremos abraço Queremos o cumprimento do acordo Companheiros e companheiros O nosso ato é pacífico Governador Agnello O professor Que era a solução Para a greve Não vamos aceitar Que diz quem Nosso debate Não vamos aceitar Que o nosso debate Seja desviado Para a questão De corte de ponto Não vamos aceitar Que se desviem As mentiras Que esse governo Está dizendo O professor Quer debater O seu reajuste O professor Quer debater A reestruturação No plano de carreira O professor Merece respeito Para poder trabalhar Os professores Exigem Governador Agnello Que o senhor Cumpra um acordo Que vá Reforçando Que nós Nós somos educadores Vamos fazer o nosso ato E estamos fazendo Pacificamente Nada Nenhum milímetro De destruição De qualquer Patrimônio público Nós estamos Nós estamos Exemplos Nós somos educadores Ao contrário De quem está Autopando A cadeira No Palácio Curitiba Isso aí colegas Aqui é a manifestação Dos professores Repudiando Essa aplicação Na lei de respeito Da lei de respeito Fiscal Sobre a nossa categoria O governador Agnello Gastou mais de 300 Milhões Para aumentar Em 80% O salário dos cargos Comissionados Mas para os professores É o arroz Salarial E essa É a primeira Atividade Do comando de greve Nessa pista Outras virão Ou esse governo Abra as negociações Da categoria E até Nossas reivindicações Ou nós vamos agora A cada dia Infirmizar a vida Nesse governo Na quinta-feira Nós vamos fazer A mesma coisa Na Secretaria De Educação Do nosso Oito Público É isso aí Os professores Não aceitam A cara de Paulo Esse governo Que reajuste O seu salário Em 110% E quer congelar O salário dos professores E do funcionário Público Vamos a luta Com o companheiro Vamos dar uma Demonstração De unidade De força Ok, ok Vamos a apresentação Cultural Orientação Do comando De greve Não é Nenhuma Depredação A patrimônio Público Muito menos Invasão Barra ocupação Do palácio do Muriti A recomendação É a ocupação Aqui Na pista É a orientação Do comando de greve Vamos com a atividade Cultural E dando aula De defesa Do meio ambiente Não pisar Nas flores Nem pisar Na grama Positiva 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 Positiva